Canta bem nossas campinas, esta noite o querubim, E com vozes argentinas, tornavam outros assim. Glória in excelsis Deo. Glória in excelsis Deo. Glória em excelsis Deo. Glória em excelsis. In excelsis Deo Glória In excelsis Deo Angels, we have heard our hearts Seekly singing o'er the plains In the mountains every cloud Echoling their joyous strains Glória In excelsis Deo Glória Glória In excelsis Deo Glória In excelsis Deo